Eu acho que essa vitória é muito grande, o Vila estava um tempo sem três pontos aqui dentro da casa do craque. Já sabemos que o jogo ia ser muito difícil, mas demos a vida, o que interessava era a vitória e a gente conseguiu os três pontos, graças a Deus. Obrigado, grande Naninho, pro vestiário. Juliano, você pode me interromper a qualquer momento, deixa eu chegar no Alisson aqui, que entrou. Você precisou entrar no segundo tempo pra mudar esse time do Vila e conseguir essa vitória. Que tamanho que foi ela na véspera de um clássico, Alisson? Cara, eu acho que é tamanho gigante, né, pra nossa equipe retomar a confiança. É começo de temporada, acho que o torcedor tem que ter paciência um pouco, o nosso time vai entrosar, porque no final vai dar certo, eu tenho certeza. Nosso grupo é muito fechado, muito unido, vamos fazer um grande trabalho, eu tenho muita convicção que vamos brigar lá em cima e vamos brigar pra ser campeão desse goleiro. Obrigado, vou chegar aqui no autor do gol e no herói dessa vitória. Apodi com o primeiro gol marcado com a camisa do Vila. Ah, o gol muito importante, né. Fazia muito tempo que a equipe não vencia aqui, né, um jogo difícil, a gente vem de uma derrota bem complicada fora de casa. Era um momento importante de a gente voltar a vencer, até porque a gente tem um clássico diante do nosso torcedor, então a gente chega com mais qualificado pra gente poder fazer um grande jogo em casa. Qual que é a sensação de marcar esse primeiro gol com essa camisa, Apodi? E qual que é o tamanho dessa vitória na véspera de um clássico importante contra o Atlético no fim de semana? Ah, a felicidade ela é tremenda, né. Eu já tava entre aço pressionado, fazia dois jogos, eu não tinha feito gol e fiquei feliz já por ter feito gol agora, então dá uma tranquilidade pra gente poder ajustar, né, e ter mais confiança pra gente fazer um grande jogo dentro de casa. Tá com o roxo aqui no olho. Dieguinho? Foi de hoje, não. Dieguinho?